Tivertá, tivertá, tivertá Na Bahia se planta alegria Tudo de bom acontece e faz você se encantar Na sua horta de amor Nasceu o seu alto astral E sempre nativa no acaraché E também no carnaval, vem comigo Tempimenta, oh, tempimenta Tempimenta, oh, tempimenta Me faz bater de amor Desse tempero eu quero mais, mais, mais Tempimenta, oh, tempimenta Tempimenta, oh, tempimenta Me faz bater de amor Desse tempero eu quero mais, mais, mais Pega o fogo, tá na boca do povo Arrebenta, oh, tempimenta, oh, tempimenta Pega o fogo, tá na boca do povo Arrebenta, oh, tempimenta, oh, tempimenta Arrebenta de novo No fogo do amor Nos olhos sou água de mar Deixando rolar o prazer do calor Na boca eu sou tão ardente Sou pura semente No fogo do amor Nos olhos sou água de mar Deixando rolar o prazer do calor Na brilha eu sou o seu carnaval Agitando geral pra te esquentar No fogo e no auê da galera Solte o grito de guerra Pimenta chegou No fogo e no auê da galera Solte o grito de guerra Diz aí Pimenta chegou Pega fogo, tá na boca do povo Pimenta, pimenta Arrebenta de novo Arrebenta de novo Pega fogo, tá na boca do povo Pimenta, pimenta Arrebenta de novo Pega fogo, tá na boca do povo Pimenta, pimenta Arrebenta de novo Esponha de galera Mas eu te espero lá no beijo, 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 bar Te espero lá no beijo, 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 bar Que é pra gente namorar Te espero lá no beijo, 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 bar Te espero lá no beijo, 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 bar Que é pra gente namorar Chama ela, chama ela, chama ela, chama ela, chama ela, chama ela, chama ela Cadê? Oh ela, oh ela, oh ela Eu deixo só com vocês, ai Mas eu te espero lá no beijo, 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 bar Te espero lá no beijo, 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 bar Que é pra gente namorar Chama aqui com ela, que é pra gente Energia, galera Eu me dei bem no beijo, 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 bar Eu me dei bem no beijo, 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 bar Chama ela, chama ela, chama ela, chama ela Oh, 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 oh